Polícia 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 Secretários do estabelecimento comercial estiveram no plantão policial aqui na Vida Saudade ontem, no comecinho da noite, e relataram o seguinte. Apareceu um indivíduo pele branca, mais ou menos 1,80m de altura. Ele estava encapuzado, fez menção de estar com uma arma de fórmula, estava com um uniforme todo azul, parecia ser o uniforme de uma empresa. Anunciou o assalto. Ele roubou três telefones celulares de vítimas que estavam no estabelecimento comercial e um pouco mais de R$ 100,00 em dinheiro. Furto de veículo em São Gertrudes, na Avenida Sebastião Santana, em frente ao estabelecimento comercial ontem, 10 horas da noite. A vítima foi um morador lá de São Gertrudes, um homem de 30 anos de idade. Hoje, ele deixou a sua caminhonete branca estacionada ali no local, quando retornou às 22 horas para pegar a caminhonete, para entrar na caminhonete, o veículo tinha sido furtado. E ontem, no finalzinho da tarde, a polícia militar aqui de Rio Claro acendeu uma ocorrência. É um problema de violência doméstica, esse tipo de ocorrência tem sempre aqui em Rio Claro. E o fato foi ontem, na parte da tarde, a polícia militar conseguiu deter um acusado. Ele estava ameaçando os seus familiares, que tem medida protetiva contra ele, de jogar água quente nos familiares. Isso aconteceu em um bairro praticamente central aqui de Rio Claro, no bairro da Santa Cruz. A polícia militar foi acionada e o acusado foi detido e apresentado aqui na Delegacia do Plantão.